Questão aí agora, questão 145, que traz o seguinte, o estádio Maracanã passou por algumas modificações estruturais para a realização da Copa do Mundo de 2014, e aí, como por exemplo, as dimensões do campo retangular que foram modificadas. E aí, no caso, ele coloca para a gente o seguinte, para se adaptar os padrões da FIFA, o campo que antes era 110 por 75 passou para 105 por 68. Em quantos metros quadrados a área do campo do Maracanã foi reduzida? Então, aí é uma questão de área de figuras planas. Então, a primeira área é exatamente aqui, 110 vezes 75, já que é um retângulo, então é comprimento vezes largura, o que a gente vai ter aqui como resposta, 8.250 metros quadrados, e a nova área é justamente 105 por 68, o que me traz também, porque continua sendo um retângulo, o valor de 7.140. E como ele quer saber em quanto foi reduzida, basta você pegar e subtrair uma pela outra, e o resultado dessa subtração é igual a 1110 metros quadrados, que corresponde ao gabarito da letrinha D, uma questão aí, uma das questões mais fáceis da prova do Enem de 2024.